Hoje você não me escapa, vou te confessar que tu me deixa pirada Provavelmente você vem, provavelmente hoje tem Posso dar essa sua pegada, só de olhar pra mim você me deixa suada É só chamar que você vem, é só chamar A gente pega fogo, se entrega sem cansar Tu beija meu pescoço, me faz arrepiar A mão pelo meu corpo, adora se perder Ninguém faz mais gostoso que você Devagar É assim Devagar Devagar Hoje você não me escapa, vou te confessar que tu me deixa pirada Provavelmente você vem, provavelmente hoje tem Posso dar essa sua pegada, só de olhar pra mim você me deixa suada É só chamar que você vem, é só chamar A gente pega fogo, se entrega sem pensar Tu beija meu pescoço, me faz arrepiar Tua mão pelo meu corpo, adora se perder Ninguém faz mais gostoso que você Devagar Assim Devagar Devagar Assim Tua mão pelo meu corpo, adora se perder 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 Tua mão pelo meu corpo, adora se perder